Boa tarde, Luís, meu OVP é jornal do jogo. A segunda maneira de comentar a partida, se esperava muito que gostaria da sua equipe e também produto desde já, se há alguma indicação de qual a existência grave ou não? Pois, em relação ao Aziz ainda não tenho esses dados, sei que acaba por ter que sair do jogo, o que foi uma contrariedade para nós também, o nosso melhor marcador. No entanto, em relação ao jogo, acho que foi um jogo que na primeira parte nós ligamos bem o jogo até o último terço, não fomos incisivos, não fomos, nos números que nós depois conseguimos produzir, não fomos tão efetivos, agora conseguimos ligar o jogo, conseguimos encontrar o Baez ou o Guga muitas vezes, o Samarias, para receber bem a bola. A primeira fase de pressão do Casapia era batida com mérito, mas depois faltava claramente ser mais incisivos no último terço e desequilibrar mais e ser mais afoitos no último terço também, para conseguir fazer golo ou para conseguir criar mais perigo. O Casapia cria dois lances de perigo iminente, principalmente por transições ofensivas também pelo Savior e acaba por ter esse ascendente a nível de oportunidades de golo na primeira parte. Nós finalizamos com o Leonardo Ruiz, uma grande oportunidade também nossa, já instalados, com boa qualidade na circulação. Mas penso que era um jogo equilibrado que pedíamos, e foi isso que pedimos aos jogadores também, tínhamos que ser ainda mais incisivos, acreditar mais que conseguíamos fazer o nosso jogo e produzir golos que temos feito neste campeonato, somos uma equipa que tem marcado golos e precisámos de ser mais incisivos também no último terço. Na segunda parte, um jogo equilibrado outra vez, Casapia um pouco com mais bola, mas também sem criar grande perigo, e a verdade é que marca um golo com o Savior num lance individual, consegue abrir o marcador num lance individual. A partir daí nós arriscamos, fizemos o que tínhamos a fazer, portanto a equipa balanceou-se mais para a frente, mas basicamente também os jogadores muito mais incisivos naquilo que é a abordagem no último terço, muito mais perigosos, um jogo mais aberto, com oportunidades principalmente do Rio Ave, podíamos ter feito, tivemos várias situações para conseguir ainda fazer melhor. No entanto, demos uma boa resposta a partir do gol sofrido, ninguém baixou os braços, ninguém desistiu de tentar, toda a gente tentou ao máximo conseguir o golo do empate. Penso que pela reação podia-se ganhar mais qualquer coisa, porque o jogo na globalidade foi equilibrado, o Casapia acaba por ter um ascendente na primeira parte principalmente, na minha opinião, e acaba por vencer o jogo, marcou o golo, nós não marcamos, mas principalmente também refrizar que temos muito para melhorar, temos muito para crescer, esta equipa vai crescer bastante ainda, está longe daquilo que nós podemos vir a ser, mas também, como eu trabalho todos os dias com a equipa e sei bem qual é o caminho, nós temos muito para fazer e na segunda volta, com certeza, quando jogarmos outra vez o Casapia, já se nota um rioave muito mais incisivo nesse jogo futuro. Olá, ministro, a verdade é que o rioave não consegue assumir as vitórias seguidas, o que é que falta para atingir esse curso, para conseguir esse apoio? É assim, nós até agora, pronto, não tínhamos tido a oportunidade de jogar, dois jogos seguidos quase, quase, tivemos o Vicente, que íamos ganhando, só no último minuto é que empatamos, depois ganhamos ao Santa Clara, depois fomos à Luz, antes tínhamos ido a Braga, tínhamos ido a, aliás, jogamos com o Braga, com o Sporting, com o Porto, portanto, agora sim, podíamos ter feito agora, portanto, o último jogo portimonense, e agora Casapia, tentamos essa segunda vitória, mas como eu disse, faltou ser mais afoitos no último terço, faltou ser mais incisivos, e isso nós temos que melhorar, ok? Portanto, faltou isso para sermos, se calhar, uma equipa que marcasse primeiro, e quem marcasse primeiro neste jogo ia sempre ficar por cima do jogo emocionalmente e coletivamente, sem dúvidas nenhuma, são duas equipas que conhecem-se bem, no ano passado ganhamos ao Casapia as duas vezes por um zero, portanto, sabemos que o primeiro golo era importante, eles abriram o marcador, a partir daí fica difícil, em 25 minutos ainda criamos, como eu disse, às vezes o futebol de bola também não entra quando a gente quer, portanto, não conseguimos fazer o empate, e foi isso que faltou, marcar primeiro era muito importante neste jogo, não conseguimos fazê-lo, tínhamos que ser mais incisivos no último terço, como eu disse, boa circulação de bola, bem a chegar ao último terço, e má definição muitas vezes, e pouco incisivos, principalmente. O que é que mudou mais, na sua opinião, entre um ano e outro, tanto na sua equipa como na do Casapia, porque o Casapia até parece que está neste momento da temporada como uma melhor forma. Sim, há várias maneiras de analisar as coisas, nós acabamos por ter a nossa equipa com 5 jogadores que chegaram no final do mercado, 4 jogadores lá, que chegaram no final do mercado, Casapia já conseguiu fazer um bocadinho mais cedo, e conseguiu reunir esse grupo um bocadinho mais cedo, também, e o calendário do Casapia nada teve a ver com o calendário do Rio Ave, e quando se joga com mais tranquilidade ter 17 pontos do que ter 12, a jogar em casa, portanto, é normal que a equipa deles possa estar mais confiante, mais forte neste momento da época, não quer dizer que vá ser mais forte no final da época, ok? Porque isto não é como começa, não é como está a meio, não é como está à décima primeira, vai ser à trigésima quarta. E aí eu confio muito com o grupo que nós formamos, e com os jogadores que nós temos, e com a estrutura que temos, e com o trabalho que fazemos, vamos estar claramente lá onde queremos estar, que é nos 10 primeiros lugares, e possivelmente muito perto também deste adversário. Portanto, não tenho dúvidas que o Rio Ave, ao longo do tempo, vai conseguir essas duas vitórias, vai conseguir ser uma equipa forte, mas tem que continuar a crescer, e olhar bem para o caminho, e trabalhar. Trabalhar para melhorar, próximo jogo em casa, temos duas vitórias seguidas em casa, vamos querer a terceira, e é isso que nós vamos agora trabalhar, é para o Boa Vista e para ganhar o Boa Vista.